e galera já peço a vocês que se inscreva no canal deixa seu like aí ativa as notificações compartilha aí vamos para o vídeo quero falar para vocês que isso aí é um pato é o biguá conhecido como pato mergulhão é pato caçador deixa aí nos comentários como é aí na sua região ele tava pescando aí resolveu exibir tomando banho lá em cima na muretazinha tem vários patos desse o biguá e lá no fundo também tem além da paisagem que é de navegantes a divisa do rio entre a cidade de itajaí e navegantes do outro lado é navegantes e cá na frente é itajaí onde eu estou e o pato continua tomando banho o banho dele e eu estava só filmando aí e essas lindas imagens para você passou bastante tempo tomando banho inclusive eu tenho outras imagens de um outro em outro local essas aí ficou paradinho na frente da câmera chega a fazer até pose e eu filmei ele parado essa linda imagem aí para vocês porque 1 hora que ele chegou até se coçar nem ligou ficou aí Uma coisa muito bacana aí Muito bacana mesmo A hora que ele se coçou aí Tem imagens também De uma rolinha branca Eu nunca vi na nossa região Pra falar a verdade Tem outros tipos de rolinha Mas essa aí pra falar a verdade eu nunca vi Bem de pertinho aí Inclusive eu tenho imagem do socorro Estava um pouquinho distante Mas eu tenho belas imagens dele aí Eu peguei ele distante Que foi essas aí Mas no decorrer do vídeo você vai ver Que belas imagens Eu tentei me aproximar dele E consegui belas imagens Pra vocês aí De pertinho, de cima mesmo Só cor Aí eu tentando me aproximar dele Ele que não tava nem aí Me aproximei o máximo que eu pude Já vinha tentando filmá-lo Há dias E consegui essas imagens aí Pra vocês Não esquece de se inscrever no canal Compartilha e deixa o like Belas imagens Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí